O prefeito Firmino Filho conversou com a nossa equipe, disse que escolheu o candidato Cléber Montezuma porque transformou a educação de Teresina numa referência nacional. Firmino Filho também falou o que ele vai fazer depois das eleições. Vamos ver. A campanha é estenuante, mas nós colocamos, e estamos colocando na disposição de Teresina aquilo que de melhor nós temos na gestão pública do Piauí. O professor Cléber, quando ele passou, deu conta do recado e transformou a nossa educação numa referência nacional. É exatamente por isso que nós acreditamos que ele ia melhor para Teresina para enfrentar os nossos desafios. Essa crise trouxe muitos desafios. Nós precisamos de um líder que tenha a capacidade de fazer acontecer. E o Cléber, por onde ele passou, foi solução. É exatamente por isso que nós estamos nessa batalha, nesse último dia de batalha, esperançosos de uma bela vitória. Qual é o futuro do Firmino Filho a partir de agora? Basicamente, vou retomar minhas atividades no Tribunal de Contas, na Universidade, da basicamente cuidar da minha vida profissional. Agora, dificilmente nós teremos ainda alguma participação na política municipal. Eu acredito que o meu capítulo na política municipal já está encerrado. Talvez tente alguma oportunidade na política estadual. Mas, enfim, vai depender da população, do povo de Teresina e do povo do Piauí. Lídia Brito, o prefeito de Teresina falando sobre o seu futuro e excluindo, entre aspas, a cidade de Teresina dos seus projetos futuros. O prefeito Firmino Filho sempre tem dito que não tem mais pretensão de concorrer ao cargo de prefeito no futuro. E agora o prefeito deve... E agora, acho que nem de vereador, mas também... Ele já foi vereador de Teresina, já que a política municipalista na capital já está fora dos planos dele. É, agora o Firmino está focado, Nádia, em 2022. Ele que já é um nome dado por muitos como certo na disputa por uma vaga no Senado Federal. O Firmino, que deve compor chapa com os progressistas, que tem o senador Ciro Nogueira como nome cotado para candidato a governador do Estado. O senador Ciro tem dito que essas escolhas de quem vai ser o candidato irá depender das pesquisas, mas são dois nomes dados como certo já nessa disputa política de 2022. Pois é, inclusive, Nádia, parece que 2022 chegou, de algum modo, na fala de Firmino. As eleições de 20, na fala de Firmino, no comportamento também, na fala de Ciro, no comportamento de Ciro, na fala de Wellington, no comportamento de Wellington. Então, de fato, as eleições de 2020, ela foi muito como componente do 2022. Isso não aconteceu somente aqui no Piauí, onde a gente vive muito intensamente o Nordeste. Tem uma característica muito forte de viver muito intensamente a cena política, mas as eleições municipais, elas, de alguma forma, elas se estadualizaram ou se colocaram como as eleições gerais de 2022. A gente vê aí pré-candidatos à presidência da República, o próprio presidente Bolsonaro já se colocando como alternativa para a reeleição. Nos estados também, muitos candidatos já preparando o nome ou preparando os seus grupos políticos para o embate que acontecerá em 2022. Então, acho que foi isso, foi bem claro, foi bem perceptível durante essa campanha desse ano.